Em algum momento, você não vê o comediante fazendo rir e te dá um leve incômodo do tipo eu queria tanto essa risada para mim. Nunca teve isso. Te juro por tudo quanto é mais sagrado que não. Eu tenho tanta certeza, agora vou ser um pouco imodesto. Por favor. Eu tenho tanta confiança naquilo que eu sei fazer, eu sei tanto a minha força, que isso não me preocupa. Nunca me preocupou. Porque se não tiver texto, o cara vai ter que pensar muito antes de fazer. Concordo muito. E é muito louco como o Brasil ainda não valoriza tanto esse cara que está ali, né? Escrevendo. É um povo que não sabe quem fez o hino nacional. Vai querer saber quem é que escreve tal coisa? O cara só é engraçado. Você saiba, você que está assistindo. O cara só é engraçado porque a piada é engraçada. Engraçada, quem escreveu aquilo? Senão ele ia ser um louco fazendo estrepulia. Porque quando entra... É porque é uma coisa... Eu fiz análise de 10 anos e meio. E aprendi muito, muito com esse médico. Ele é, inclusive, psiquiatra. Foi profundo, foi profundo. Foi, foi, foi. Ele mudou a minha vida, esse homem. Ele mudou a minha vida. Ele dizia assim, Casoberto, quando você diz aqui quem manda sou eu, é porque você não manda. Você não precisa dizer que o sol esquenta. Todo mundo sabe que o sol é quente. E isso, para mim, marcou muito. Eu sei até onde eu vou. Por que eu não brigo com meus colegas? Você nunca me viu brigar com um colega que trabalha comigo. Por quê? Porque quem manda sou eu. Então, tem um colega meu que eu amo de paixão. De paixão. Tem muito valor. Mas é de uma teimosia incrível. Eu dizia, Flano, quando você fizer o teu personagem, não canta. Porque não é engraçado. É engraçado você falando. Ele ia e fazia. No dia seguinte, quem vai editar o programa, quem é? Sou eu. Corta a cantoria desse cara. Claro. Quando o programa for, o canto é nosso, aí você vem e canta. Para que eu vou me dispor com um cara que eu adoro? Se eu posso cortar e ele não vai reclamar? Não vai reclamar. Porque o programa é meu. Quem disse isso foi o dono da estação. Mas aí, quando ele começa a cantar, o que você fazia? Você fica lá, meu Deus. Não, eu deixava falar. Lavou o teu trabalho na edição aqui. No começo, eu falava. Porra, você cantou. Não, amor, que ficou engraçado. Eu falei, tá bom. Chegava no dia seguinte. Ah, corta. Chegou a corda. Corta. Às vezes, eu digo, olha, faz assim, assim, assim. Porque quem dirige é o meu filho. Mas a última palavra é a minha. Porque eu me entendo muito bem com o Marcelo. Tá. Me entendo muito bem com ele. Nós estamos em entrosamento muito grande. Ele me dirige há mais de 15 anos. Eu não tiro a força dele na gravação. Mas antes da gravação, eu converso às vezes com ele. Só que nós já temos uma sintonia. Ele já sabe do que eu gosto e do que eu não gosto. Tá. Como ele ficou muito amigo pela idade... Porque hoje, todos aqueles famosos morreram. Todos que estão aí são crias minhas. Então, há muitos que me chamam de senhor, que eu acho horrível. Porque eu me sinto velho. Porque isso é o cara. Isso é o cara. Não é conversa, porra. Caso Alberto. Então, por exemplo, eles fazem coisas que eu não gosto. Eu digo, olha, não fazem. Eu quero botar... Em vez de botar copo, eu vou botar garrafa. Eu digo, mas olha, a piada está no copo, não está na garrafa. Não, não, mas a garrafa é mais engraçada. Tá bom. Se eu não dizer o seguinte, eu vou editar, você corta esse quadro. Ah, por que cortou? Porque era garrafa, você falou copo. Semana que vem, ele vem com o copo de casa. Mas vem, vem. Vem com o copo de casa. É copo. Sem precisar. Para que eu vou gritar? Para que eu vou me indispor com a pessoa que eu gosto? Que me ajuda a ganhar dinheiro? Que me ajuda... Porque eu sozinho naquele banco, vai dar traço. Ali, a praça, como eu digo para eles, a estrela da praça é o SBT, é o banco. O banco é a estrela. A única coisa que não pode ter, que deixar de ter, é o banco. Sem aquele banco, que é o segredo do programa que meu pai teve, o ovo de Colombo e dele, é aquele cenário. Não tem coisa mais simples que um banco de uma praça. É um formato... É terno. Simples e... E é isso, né?